Bom, vamos soltar agora. Vamos soltar? Não canta não. Não, quer cantar? Vamos cantar então. Fez aula de canto, não fez? Vai lá atrás pegar pra mim um negócio. DJ, coloca aquela louca musiquinha. Enquanto eu vou girizando lá, você vai cantando. Quem gosta de música? Obrigado. Quem gosta de música? Coloca aí, DJ, vamos lá. Desse lado não bate palma. Sarapina, sai pra fora. É hora de dormir. A noite está tão brilha, Sarapina. Vou parar, vou parar, vou parar. Essa noite é muito brega. Não gosto dessa música. Essa música aqui não pode tocar. Não pode não? Não gosto. Mas por que não pode cantar Sarapina? Não pode, que a música antiga de circo me traz tristes recordações. Não quero. Ah, você lembra alguém do passado? Lembro da minha avózinha. Oh, desculpa aí, cara. Sarapina não. Tá bom, desculpa aí. Tá bom? Pode cantar outra. Tá bom, então. Tá bom? Vem cá, só um minuto. Se eu quiser cantar um rock, pode? Rock, pode. Axé? Axé pode. Lombada? Pode. Samba, música letra, pode. Sarafina, pode. Sarafina não. Não pode. Sarafina não pode. Tá bom, então. Outra música. Tá bom, então. Rola, hein? Não é de baguzão, não. Pera aí, só um minuto. Primeiro forte aplauso para Fábio Meirelles. Obrigado, obrigado. Mais aplausos, é Fábio Meirelles. Obrigado, hein? É uma música. Tá bom, então, desculpa aí. Tá bom? Pessoal, vou cantar outra música, tá legal? Ele foi embora, foi. Mas quando a gente ver lá atrás, eu vou trocar de música aí, vocês. Se ele aparecer na cortina, todo mundo grita bem alto. Tá legal? Tá legal? E aí, o mundo de música. DJ, a outra música. É, a outra, né? Vamos lá, DJ. Ei, 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 ei. Uh! Para bailar na bamba. Para bailar na bamba. Para ser necessitado na pouca de graça. Uma pouca de graça pra me partir. Ai, 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 ai. Uh! Mais alto. Ai, 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 ai. A ponte serei, ponte serei, ponte serei, ponte serei. A rapina sai pra fora. É hora de dormir. A noite está tão fria, Sara. Uh! Eu te amo, meu amor. Mais uma voz. O meu sangue pra ir pra vir por você. A rapina sai pra fora. É hora de dormir. É hora de dormir. É hora de dormir. A noite está tão fria, Sara. Na minha barra. Mas eu até rir na tua. Sai da minha aba. Sai da minha água. Sai da minha água. Sai pra lá. Ai, 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 ai. Até quando você vai mudar a minha vida? os desejos estão divididos a vida sai pra fora, é hora de dormir a noite está tão fria, será? amigo vou te falar que eu combino almoço da fina sai pra fora, é hora de dormir a noite está... e a galera agita com a gente vai na palminha na mão todo mundo assim no ritmo assim ó